E aí, seus do pântano! Aqui é o professor Eu Lê Matemática e a gente vai fazer mais uma super questão envolvendo área de losango. Cara, essa questãozinha, ela calma o Revisa Goiás. E eu tô fazendo tudo! Então se liga aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. É muito importante deixar o seu like, pô, cara. Coloca o seu like aí, vai. Você tá de curtição com a minha cara. A gente tá preparando um super material pra você. Dá uma valorizada, dá uma fortalecida no canal aí, belezinha? Então bora pra nossa questão? Partiu! Partiu a aprovação! Em um losango, aí você vai e fala pra mim assim, ó. Ixi, eu não sei o que é um losango não, cara. Aí eu já coloquei a figura pra você aqui embaixo, ó. Pra você ver o que é o losango, tá bom? A área é igual a 324 centímetros quadrados. E a diagonal maior é o dobro da diagonal menor. Beleza, vamos entender esse negócio primeiro, vamos lá? Nós temos uma formulazinha que você, que é cabeção, já devia ter decorado. Se não decorou, vai decorar agora, porque eu tô passando pra você, ó. E essa fórmula é a área total desse losango É a diagonal maior, que a gente chama de Dzão Vezes a diagonal menor, que a gente chama de Dzinho Isso tudo dividido por 2, certo? E ele diz pra gente que a área, lá no enunciado, ó É 324 centímetros quadrados. Essa é a área. Mas ele deu outra informação, quer ver? Volta lá no texto, ó E a diagonal maior A diagonal maior Ela é o dobro da diagonal menor Beleza Ela é o dobro da diagonal menor Então, olha o jeito que eu vou escrever Dzão É o dobro do Dzinho Então, eu vou escrever assim, ó Que esse Dzão É duas vezes o Dzinho Entendeu? Sacou? Ó, ele disse que a minha diagonal maior É o dobro da diagonal pequena Então, em vez de escrever Dzão Eu tô escrevendo o dobro de Dzinho Tá? Fechou? E é isso que eu fiz bem aqui, ó Olha lá na fórmula pra você ver, ó Em vez de escrever Dzão Eu coloquei o meu Dzinho Show? Beleza Só que o Dzinho Quem é Dzinho? O Dzinho é o próprio Dzinho, cara Então, no Dzinho você não mexe nele, não Vamos colocar o Dzinho lá, então, ó Esse Dzinho Esse aqui agora, ó Esse Dzinho Eu não mexo nele Tá aí do mesmo jeito Professor, mas tem aquele dividido por dois É verdade Pronto Então, revisando Então, revisando A área é 324 Foi o exercício que deu pra gente Tá bem aqui, ó Certo? Maravilha Dzão, ele disse que vale dois Dzinhos Vale o dobro da diagonal menor Então, dois Dzinho Dzinho é Dzinho E o dividido por dois tá aqui, tá? Então, show Aí, agora, o que você faz da vida? Cara, faz demais Você tem um 2 que tá na parte de cima Você tem um 2 que tá na parte de baixo Pronto Tá? Então, matou a parada Já deu uma simplificada boa aí Agora é só a gente finalizar com as nossas contas No primeiro membro Eu fiquei com 324, ó Aqui, antes da igualdade No primeiro membro Agora, depois da igualdade No segundo membro A gente tem Dzinho Vezes Dzinho O que é Dzinho vezes Dzinho, gente? É Dzinho ao quadrado Tem gente que fala assim, ó Dzinho vezes Dzinho Dá 2D Tá? Erradíssimo Erradíssimo Aqui não é soma É multiplicação Então, só pra você não vacilar E não se esquecer D mais D É 2D Igual a galera fala Tá? Agora, D multiplicado por D Vai dar D ao quadrado Não esquece disso Isso é totalmente diferente Belezinha? Então, cara Esse ao quadrado aqui, ó Eu vou jogar ele pra lá Como raiz quadrada Que é a operação inversa Dessa potência, ó Ao quadrado Joga na forma de raiz Então, nós teremos Raiz De 324 Igual a D Não tem mais esse ao quadrado Porque o ao quadrado Eu joguei pra lá Na forma de raiz Certinho? Beleza Cara, se você Não memorizou a tabela Dos quadrados perfeitos É uma coisa que eu brinco Meus alunos Todo dia Dentro de sala de aula Cara, tem que saber A tabela dos quadrados perfeitos Pra poder fazer uma conta Como essa aqui Rapidão, ó Tá? Quanto que é a raiz de 324? Se você não sabe Você tem que pegar o 324 Decompô ele Fatores primos Fazer um esqueminha Lá no final Demora pra caramba Se você decorou A tabela dos quadrados perfeitos Então, você simplesmente sabe Que a raiz de 324 Dá 18 Afinal 18 vezes 18 Dá exatamente o 324 Então, pronto, galerinha Eu achei que o meu Dzinho Ele vale 18 centímetros Mas, na verdade O que a questão pediu foi Calcule as medidas Das duas diagonais Agora, ficou fácil Se o Dzinho vale 18 Então, o Dzão Vai valer o dobro Lembra que o Dzão Ele era o dobro Era duas vezes A diagonal pequenininha Então, quer dizer Que o Dzão Ele é 36 centímetros E pronto Matamos a questão É isso aí, galerinha Área de losango Fácil, fácil, fácil Faz o seguinte Vai na descrição Lá tem uma lista De exercício Caprichada Gratuita Pra você poder treinar losango E outras figuras geométricas também Lá na descrição Eu também coloquei Cara, um link Onde você pode Entrar Lá no site da Amazon Comprar algum produto Qualquer coisa Que você quiser E assim você ajuda O meu canal Mas, pra lembrar Fica na cabeça Pra ajudar Nós aqui Tem que clicar No link Que tá Na descrição Fechou? Galerinha Que Deus coloque juízo Na sua cabecinha Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri